A 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada preparou uma formatura interna onde recepcionou dois soldados que estiveram representando a 15ª em missão no Haiti. A gente vai conversar com o Major Lanzelotti, que é comandante da 15ª. Ele vai relatar para a gente o procedimento da formatura interna na 15ª, Major. Bom, Alencar, então hoje foi uma formatura simples, como nós realizamos semanalmente, mas hoje com duas atividades especiais, uma delas marcar o retorno de dois militares que estiveram cumprindo missão no Haiti. Então é dar as boas-vindas de volta ao Brasil, a Palmas e a nossa companhia e reconhecer o esforço, a dedicação e a missão cumprida pelos dois representando o nosso Brasil no cenário internacional. Lembra para nós, Major, como é que é toda a ritualística de uma formatura aqui da 15ª? Bom, a nossa formatura tem um script já padrão previsto, isso inicia com a apresentação da tropa para o comandante. Na sequência é falado a finalidade da nossa formatura, que se destina. Posteriormente é cantado sempre uma canção, no caso hoje foi cantada a canção da engenharia. A seguir são realizados os eventos a que se destina a formatura. No caso hoje, os cumprimentos, as boas-vindas aos dois militares do Haiti e também marcaram o início do Profesp, o Projeto Força no Esporte. Logo após isso, normalmente o comandante faz uso da palavra e a formatura se encerra com o nosso vibrante desfile em continência ao comandante. Essa formatura acontece sempre aqui na 15ª Companhia, às vezes com convidado e às vezes uma formatura interna. Exatamente. A formatura, no mínimo uma vez por semana, acontece. A formatura tem várias finalidades, registrar esses eventos e também manter a disciplina da tropa, a coesão, o espírito de corpo. Então ela acontece semanalmente, algumas vezes convidamos todo o público externo, escolas, autoridades e outras vezes é uma solenidade interna, onde realizamos eventos só entre nós militares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho